O cara tá morando sozinho, mesmo antes de casar, tá morando. Harmoniza muito bem com maconha, né? Harmoniza, é perfeito. Você com charuto ou maconha, você curte um vinho, come um queijo, uma música clássica ou um pagode. Qual é o vinho pra harmonizar com maconha? O diretor maconheiro quer saber. Vinhos com fumo, né? Quando você vai fumar, é bom vinhos doces. Vinhos que são de reflexão. Vinhos de reflexão mesmo, parece brincadeira, mas é vinho do porto. Que é o de sobremesa, né? Vinhos de sobremesa, vinhos brancos doces de Bordeaux, da região de Soté, ou brancos da Hungria, doces. Vinhos doces ali da... É, da larica, né? Você fuma um e come um doce. Sim, só que é bebido. É como se fosse um prolongamento de um almoço ou de um jantar, que você faz gostosamente, batendo papo com os amigos, um acende um cigarro, um acendo um charuto. E qual o melhor vinho pra dar uma? Você fala, se esse é pra dar uma? Ah, todos os vinhos, cara. O vinho, em geral, é afrodisíaco. É o efeito a dar uma.